Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é uma torta cuca de banana. Muito deliciosa, muito incrível. É um dos melhores pratos que eu já comi na vida. Eu acho que esse aqui é o número 1. É muito deliciosa, é muito incrível. Tem duas etapas, mas vale a pena você fazer. É um pouco mais calórica, mas vale a pena, porque o sabor é muito incrível, muito delicioso. É uma ótima opção e serve como sobremesa. Serve como bolo no café da manhã, ou bolo no lanche, ou bolo na janta. É muito deliciosa, não é isso? Como eu já falei, é porque é tão boa, chega eu me perdo de onde eu estou falando. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Pra essa receitinha a gente vai precisar de que, Sarinha? Apenas 3 copos de trigo, 1 copo de leite, 3 ovos, 5 bananas, 1 copo e meio de açúcar, 2 colheres de margarina, 50 ml de óleo e 1 colher de fermento e canela a gosto. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Começando essa receitinha, como a Sarinha já falou, essa receitinha tem duas etapas. Agora a gente vai pra primeira etapa, né, Sarinha? Sim, que é a etapa da massa. Tem duas etapas, que é a etapa da massa e a etapa da farofa. É simples e dá certo, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então aqui eu peguei uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando o que, Sarinha? Apenas 3 ovos. E agora a gente vai colocar o que, Sarinha? Mais? Meio copo de açúcar. Isso! E aqui a gente vai misturar até formar um cremezinho, tá, pessoal? Bem rapidinho, ó. É uma receitinha toda feita na mão, como a Sarinha já falou. Aqui a gente vai colocar o que? Uma colher de margarina. Ou manteiga, da sua preferência. E aqui você vai misturando. Aqui a gente vai começando a colocar o que, Sarinha? Um copo de trigo. Aí você vai misturar até desmanchar todos os gruminhos. É um bolo ou uma sobremesa, Sarinha? Que vira? Vira um... Tipo um bolo. Uma mistura, né, Sarinha? Vira tipo um bolo. Mas também serve como sobremesa pra você provar no horário que for o horário da sobremesa. O horário reservado pra sobremesa é você comer esse bolo. É a receita preferida da Sarinha. É uma das, né, né? E faz muitos anos que eu não provo. Muitos anos. Por isso que eu estou muito emocionada. Isso, pessoal. Olha como já está transformando aí. A gente colocou já o primeiro copo de farinha de trigo. Agora a gente vai começar colocando o que, Sarinha? Deixa eu botar a medir aqui. Um copo de leite. Isso. Vamos colocar aqui um pouco. Dá uma misturada. E aqui a gente já vai começar colocando o que? O segundo copo de... Trigo. Isso. E aqui, meus amores, é só misturar. Olha como já está ficando linda essa massa, ó. Desse bolo. Desse bolo sobremesa, é, Sarinha? Sim. É um bolo que serve... É um bolo diferente, né, Sarinha? Pra qualquer horário. Ele é muito diferente. E rende, né, Sarinha? E rende. Então é isso, pessoal. Então aqui a gente vai colocar todo esse leite. Pronto. E aqui a gente vai só misturar. E está faltando o último ingrediente, né, Sarinha? Que é o quê? Que é uma colher de fermento. Isso. Aí você vai... Nós vamos misturando, misturando. É, senão esse vídeo vai ficar bem longo, tá, meus amores? E já, já a gente volta. Só a gente já misturou tudo, ó. E agora a gente vai colocar o último ingrediente, que é... Uma colher de fermento e vamos misturando até desmanchar todos os gruminhos. Agora nós iremos reservar essa massa para irmos para a segunda etapa. Começando a segunda etapa dessa receitinha. A gente colocou o quê aqui, Sarinha? Um copo de trigo e a medida do copo é de 200 ml. E agora a gente vai colocar o quê? Um copo de açúcar. Isso. E começar a misturar, né, Sarinha? 50 ml de óleo e uma colher de margarina. Isso. Então vamos lá. Desculpa o barulhinho, tá, pessoal? E aqui a gente vai formar o quê, Sarinha? A farofa desse nosso bolo. Isso, pessoal. Aqui a gente vai colocar também o quê? Uns 50 ml de óleo. Então eu vou ficar aqui misturando e já já a gente volta, tá, meus amores? Ó, pessoal, eu fiquei misturando aqui, ó, até formar essa farofinha, tá, pessoal? O ponto é esse, da farofinha. Aí o quê que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai cortar as bananas para a gente começar a montar numa travessa essa receitinha maravilhosa. Então vamos lá. Então, pessoal, voltando. Agora a gente pegou uma travessa e untou. E agora a gente vai começar a montar essa receita, né, Sarinha? Sim. Então vamos lá. A gente agora vai pegar, ó, a nossa massa, que foi a primeira etapa que a gente fez, né, Sarinha? Aí você espalha. Essa é a primeira camada, tá? Que a gente colocou toda a massa. Agora a gente vem com as bananas, né, Sarinha? Sim. Sim. Então a gente cortou aqui as bananas. Vai colocar assim, né, Sarinha? Sim. E aí a gente vai colocando, tá, pessoal? Eu cortei as bananas. Uma banana no meio, tipo isso, ó. Ó, tá vendo? E aqui a gente vai colocando. Não sei se vai caber todas. Eu acho que só vão, vai mesmo... Deixa eu ver. Uma, duas... Foi três bananas só. Vamos colocar mais um pedacinho aqui? Ou não? Aham. Três bananas e meia é o suficiente. Tá bom? Sim, sim. Então, meus amores, agora a gente vai colocar aquela farofa que a gente tava fazendo agora a pouco. A gente vai jogar aqui por cima, né, Sarinha? Sim. E agora a pouco eu coloquei meu forno pré-aquecendo. Temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa delícia de receita por uns 25 a 30 minutos. Desculpa se o vídeo ficar longo. É porque a gente gosta de mostrar todas as etapas, tá, pessoal? Pra vocês fazerem se deliciar também. Aqui a gente já colocou toda a farofinha. Minha mão tá limpa. Eu acabei de lavar. E agora, por último, a gente vai colocar o quê aqui por cima, Sarinha? Canela opcional. Então, pessoal, acabamos de jogar a canela, como vocês estão vendo. Esse foi o último ingrediente. Agora a gente vai levar pro forno e quando tiver pronto a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando. Já ficou pronto. A gente esperou esfriar, né, Sarinha? Sim. Olha como ficou linda, maravilhosa essa cuca, muito cheirosa e com certeza deve estar o quê, Sarinha? Uma delícia. Essa é uma torta de banana que se chama cuca de banana e ela é maravilhosa, pessoal. Faz tantos anos que eu não provo dessa receita. Ela tá emocionada, né, Sarinha? Sim. Olha, a gente fez ela em 2017. Mas sabe num prato que você prova que você nunca esquece de tão incrível? É essa receita, é essa torta. Eu recomendo vocês fazerem que vocês vão ficar admirados com o sabor. E sem contar o quê, Sarinha? Que rende serve mais de 10 pessoas. Rende ficou bem grandona, bem muito mesmo. Enquanto eu corto, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha aí, meus amores, olha, fica a camada do bolo embaixo, a banana, olha como ficou. E a farofa por cima. E a farofa por cima. Agora a Sarinha vai experimentar para descrever para vocês. Tá uma delícia, tá incrível, incrível, muito incrível. Tá maravilhosa. Gente, tá muito incrível. Tá o mesmo sabor, Sarinha, de 2017? Sim, tá até melhor. Tá uma delícia. Então é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, que o senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.